Ei, eu quero ver outra vez o para-brilha. Eu bati no teu caminhão, você quer ver? Aham. Foi mal. Mas não sofre dano, não. 0% da carga ainda. Vai ver, Zeca. Pode passar. Prima, eu jogo bugua. Pode passar todo mundo. Pera aí, deixa eu passar por aqui. Vem por aqui. Bem por aqui. Muito bem por aqui. Sai todo mundo voando, dando rolê. O Daniel saiu, deixou o Discord aberto. Eu tô aqui, miséria. Vamos jogar. Vamos, eu tô tentando ir aí com vocês. Só contou. Paris. Tá em Paris? Tô subindo aí pra Lili, sei lá. Lili? Pera aí, então. Eu tô de bitrem e bitrem não pode entrar lá em Calais. Deixa eu ver aqui. Tu tá em qual rota? Botou. Calma aí que eu já vi. Tá aqui, tá certo. Ó, acabei de sair disso. Hã? Acabei de sair da onde? De Paris. De Paris, velho. Ah, ele tá aqui embaixo. Ó. Vem em Paris. Vem pela A4. Só vem pela A4 só e vai pra Métis. E espera a gente lá. Calma aí, deixa eu ver aqui. Nem sei onde que eu tô. Muda teu GPS pra A4 aqui ó. Só vem A4, A4, A4 e vem Métis. Enquanto a gente lá. Pela A4 mano? Cuidado. Essa curva é traiçoeira. Cuidado. Aqui do lado. Tô preando. Cuidado. Se tu for pra Métis, tudo bom. Nós tô indo pra Métis. Boa noite, boa noite. Pra onde? Métis? É. Oi gente. Oi Gustavo. Boa noite. Oi. Tudo bom com você, moço? Cês tão indo pra onde? Nós tô indo pra uma cidade chamada Métis, moço. Onde fica a gente? Métis? É. Mas não é Métis Tio não, tá moço? Eu não sei porque eu tava parindo dessas piadas bosta. Não, não é disso não véi. É que eu tô indo de outra coisa que eu vim aqui agora. Ô, vocês subiram ou descendo? Ué, normal. Eu vou reduzir. Cuidado. Cuidado quem tá aí. Pra não bater. Ô, é a segunda vez que eu tô caindo online. Os cara nem me esperaram, malu. Cuidado. Eu tô em Paris. Vou parar, vou parar. Vou parar o caminhão aqui. Não, pode ir. Tem que esperar o outro lá. Pode ir. Meu caminhão pega vocês. Pode ir. Ninguém quer vir me buscar em Paris, não? Pra mim tem um ponto. Tá bem. Tá bem. Pega a A4, tá ligado? E já marca lá no Emetis. E a gente vai chegar. Ah, velho. Eu queria pegar a viagem. Eu tinha carona com vocês aí, entendeu? BG. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pra mim tem a construção ali. Tá bom. Eita. Caramba. Ele tá sujo da caramba. Pensa. Eu tava na câmara de fora, olhando pra lá e de repente a gabina dele apareceu de frente. Eu tava com a cabeça baixa. Vai. Vai dos extras. Vai. Tá esperando. Eita. 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 tababoto. Cuidado cal..." Acabado com o Reboca de vocês"? Eu tô com medo. Eita. Eita que o bez Predger quase tendo ali. Você viu? Dá uma balançada aposta. Agora vou de novo. Pra mim tu tá bem no meio da rua. É, agora tu saiu no meio da rua. Agora tu tá lá na rua. É, eu tô meio com duas faixas. Ó, Boi, esse nó aqui mais fácil precisa de burlar o sinal vermelho sem tomar multa. Só fligar quando tiver chegado perto. Ah, isso aí quem não sabe. Eu sei saber do offline. Que? Eu sei saber do offline. Vem por conta, a hora que chega pertinho do meu negócio... É, isso aí mesmo. Tá pegando embalo sem... O cadrão parece que tá fazendo até despacho. Aí, se eu dou uma folhadinha em cima e já era, passa no meu bolso. Pior que eu não tô com baú. Só passa um caminhão. Só passa um caminhão. Pra mim tem construção, olha. Pra mim tem construção. Qual que é o negócio que vocês... É, baú ou... Não é um baú, né? Ah, o meu é aquela carretinha que tem me mandando. Como é que é? Sei lá, não sei explicar. Que é aberto do lado. E em cima também. É meio que no ar livre. Parou com a porta... Eita! Acabou. Acabou! Acabou! Eu sabia que ia voltar! Acabou! Acabou!